Vamos ao vídeo, meu Deus, mais um vídeo abençoado, né gente? É muito bom, né? Olha a Vátima com o chapeuzinho. Fala sério, né? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, né? Deus é bom. Eu dou essa pausinha porque é o momento que eu tô agradecendo, é o momento que eu tô assim, por dentro, Deus me conhece, Ele sabe como eu estou, e com você que tá aí no vídeo, sem palavras, só te agradecer, agradecer, e agradecer a cada um que tem nos chamado, a cada um que tem feito o pedido, a cada um que tem repetido o seu pedido. Gente, é gratificante mesmo, tá? E a gente estamos aqui procurando a nos se melhorar, a cada dia, nós somos perfeitos, somos faios, somos ser humano, mas eu falo um negócio pra vocês, fidelidade, é aqui com a gente também, tá? Prisma, é uma loja familiar, como eu falo sempre, a gente tá aqui todo mundo unido, tentando ir pra conquista pra você, porque sem você, e vice-versa, não dá, né? Então aqui é uma mão pra lá e pra cá. Energia que vem, energia que vai! E é o que eu desejo pra cada uma, muita prosperidade, muita energia boa, e a gente tá preparando, meninas do céu, tirar o chapéu pra você e pra todos que tá aí nesse vídeo, e pra todos que nos indicam. Estamos preparando o nosso cantinho maravilhoso aqui do lado, num lugar pêssego, num lugar específico. A Sabe vai dar uma palhinha, ela vai tá mostrando que a gente já fez um pequeno videozinho de amostra, uma base exclusiva do online, com a fábrica, com muita promoção, com muito preço, sem atravessador preço, galera. E mais, a gente vai iniciar aquele projeto que tava na gaveta, que a gente já falou, já deu um passo pra lá, um passo pra cá, agora é a hora! Pra você, dona de casa, que quer iniciar o seu próprio negócio. A Mafasa tá abrindo um leque, que tem muita coisa pra você, com custo menor, com preço de fábrica, que a partir da sua casa, você vai começar o seu negócio, colocando dinheiro no bolso, e a gente vai tá dando essa assessoria, a gente vai... tem muita coisa aí pra expandir, que a gente vai tá adivrando pra vocês. E aqui hoje, eu quero falar, que a gente tá com a nossa coleção de TED, que chegou reposição. Galera, e obrigada a cada uma. Semana passada a gente teve uma situaçãozinha com a costureira, mas logo teve a reposição, e a cada uma que nos esperou, e foi muito bem prestigiada. E o nosso TED, show de bola, do M ao G3, nas cores maravilhosas, que é o preto, o vermelho, o caramelo e o amarelo. Pede pra Sueli colocar um TED, então, por favor. Eu vou pedir pra Sueli, tá vindo aqui, colocar o TED, pra tá mostrando essa nossa coleção maravilhosa de TED, que chegou pra ficar. E assim, galera, fala pra mim, quem tá tendo TED plus size a 70 reais? Eu tiro o chapéu, eu desafio a cada um, que é só aqui na Mafasa, a Mafasa T. Olha essa cor de inverno, saiu muito, muito. Isso aqui é um G. Ó, Sueli, já vai um pouquinho mais pra trás, Su? Que tá tendo muita... Olha só, Sueli, vestindo. Olha que maravilhoso, com bolso. Vai um pouquinho mais pra trás, por favor, que aqui tá muito sol. Isso, pra mim mostrar inteiro. Olha só, gente, esse TED. Olha, ela tá pondo o capuz. No atacado, pode ter cores variadas, ele vai na grade, como que funciona? Você pode escolher, olha que benção, a gente deixa você escolher no seu kit, a gente tava fazendo kit com bolso, agora você pode escolher o kit. Escolheu o tamanho. Pode escolher o tamanho, a partir de 10 pecinhas, 70 reais. 70 reais. No preto, no caramelo, no rosa e no vermelho, que muito bem o Sueli já apresentou. Gente, 70 reais no plus size, é aqui. E o G3, ele veste aquela pessoa que usa 54, 56. Show de bola. Vamos mostrar ele por dentro, que é assim, ele não é forrado, mas é um TED encorpado. Um TED encorpado, com bolso, com capuz e até o extra G? Até o G3. Então ele tem o M, o G, o G1, o G2, G3. G3. Especial pra você, tá bom? E o nosso sobretudo, que eu vou chamar aqui um casal, né? E o nosso sobretudo maravilhoso. Sueli vai estar mostrando os olhos por cima. Olha o branco, que lindo. Tem tamanhos, gente. Tem tamanhos, ele vai do M, G, G, G1, G2, G3. Pode ficar aí, pode ficar aí. Olha só, gente. TED, TED. Casal, sobretudo, olha o branco, que lindo. Esse que você vestiu, qual o tamanho, Su? É um extra. Um extra. E tem maior. E tem também esse daqui, deixa eu tirar essa linhinha que tá aqui, peraí. Esse aqui que o Sadal tá mostrando, pode ficar paradinho aí, Sadal. Que é um modelo, vai mais pra trás, que tá tendo reflexo. Isso. Olha, modelo masculino. Olha quantos botões. Oito botões. Então, o masculino, ele vai sem o cinto. Ele tem o bolso, tá vendo? É bem comprido e tem cores. Tem cores. Tem tamanho. Preto, azul, cinza. Olha como fica elegante. E tá quanto, afinal, hein? Gente do céu. Barato demais. Ops. 70, 70, 70. Não tem dirigência de preço. Olha, flanelado por dentro. Olha só. Preto, que é básico, cinza. Temos vermelho. Temos vermelho, temos maçala. E temos no Matalacê também. E não para por aí, que eu tenho um curto também. Vamos mostrar o curtinho? Isso, vai ser um curto, Su. Vamos mostrar o curtinho? Aqui, ô, Célio? Cadê o curtinho? As cores. Vamos lá. Curtinho. É o Matalacê? É esse aqui, né? É. Tira um pouquinho esse aqui daqui, Su, que eu vou mostrar. Olha, gente. Deixa eu ver. Olha o verde. Uma sala. Ele é um pouco mais curto. A Sueli vai mostrar. Segura pra mim aqui, por favor. Ele é maravilhoso, sabe? Aquele casaquinho que fica cobrindo mais a polpa da bunda. Aí, a Sueli já... Está vendo? Ele é um casaco também. Cobre o bumbum. É que o outro, ele cobre as coxas também, né? O seteiro, né? Que a gente mostrou amarradinho. Ele vai até o joelho e cobre a parte das pernas. E esse que a Sueli está mostrando agora, que a gente chama de casaquito, né? Casaquinho. Ele cobre todo o bumbum. Olha o azul marinho. E está no valor de... R$ 60,00. R$ 60,00. R$ 60,00, galera. E a gente te manda link, a gente te parcela. A gente entrega no Brasa. A gente está com frete grátis. Aproveita. A gente corre pra garantir aquela promoção. No verde, no preto, azul marinho, cinza mescla, cinza claro. E o nosso xodó, que é a nossa coleção de pijama, né? Nossa coleção de pijama. Masculino, feminino, infantil. Olha que luxo. Pijama soft. Pijama de soft. Vai do M ao G3. Sensacional. No liso, no colorido. Dá uma passadinha aqui, Sânia, pra gente dar uma repassada. E não se preocupa, galera. Olha o liso. O liso, o liso. Eu amei o liso. Olha o liso. O rosa, o vermelho. Pijama soft. Tamanhos. Tamanhos, né? Tamanho, a gente tem o tamanho padrão, que é do M, G, G, G. E tem o plus size, G1, G2, G3. Valor? 70 reais. 70. E o plus size, 80. Criança? Criança, você vai estar pagando 40 reais. E temos os... Juvenil. Juvenil também. E o juvenil tá quanto? Juvenil tá 50 reais. 50 reais. Olha que maravilha. As cores. Chegou a coleção nova, chegou a estampa nova. Então você não se preocupa, galera, que a hora que você nos chama, a gente repassa. Todas as cores. Todas as cores, as estampas, meninas. Porque tá todo dia chegando. Todo dia chegando. Então no juvenil você vai estar pagando 40. E tem o macacão também adulto, infantil. Infantil. Ele no liso. No soft. Bem quentinho. Mesmo preço do pijaminha. Olha que fofura. Então a nossa coleção de soft. E tem adulto também. E temos o adulto. Olha o adulto aqui. Vamos mostrar o adulto. Vamos. Adulto liso. E várias estampas. E tamanho. Esse aqui. Olha que grande. Esse é um extra. Quanto é o extra? 80 reais. 80. E os outros 70. Isso. E nossa coleção de pijama de maia, né? Nossa coleção de pijama de maia. Tanto infantil. Vai até o tamanho 10. Enquanto o adulto. Pijaminha maravilhoso. Só 40 reais. Os cardigan compridos. Maravilhoso. Só 25. E eles tem os kimonos também. O kimono um pouquinho mais curto. E tem uma golinha, né? Uma dobrinha. Cadê o kimono? Vamos dar uma filmada por aqui? Gente, passa a ver aqui. Cadê? Ali é o blazer. Ali é o blazer. Quanto tá o blazer? O kimono tá lá do outro lado. Os blazer tá só 35 reais. 35. O kimono tá lá do outro lado. Isso. O kimoninho tá lá do outro lado. Blazer de bengaline. Já mostrei ali. 35 reais. Tem tamanhos o blazer? Já que eu mostrei. O blazer tem tamanho, Maria? Porque ela me prometeu quarta-feira. Sim, sim. No final do dia. Qual tamanho? Tendo M ao GG. O blazer que eu acabei de mostrar. Do M ao GG. Agora eu vou mostrar o kimono. O kimono no visco lacra. Esse é o kimono. Que a gente tava falando do cardigan, que é super comprido. E o kimono um pouquinho mais curto. Mas também tamanhos. Tamanhos. Eles também... Ali tá no conjunto, Sani. A regatinha tá no kit 8 reais a regatinha. Tem cores. E o kimono também. Ele vai do M ao extra. É 25 reais. O kimono e 8 reais a regatinha. Se você quiser comprar a vulsa, ela sai 10, né? Sai 10. A vulsa, 10. Mas eu tenho cores. No kit, ela sai 8 reais. Olha só. E o kit vem quantas peças? O kit com 10 peças. 10 peças. Maravilhoso. E aqui, já que a gente tá aqui... Ah, é paredão. O nosso paredão. Paredão de 10 reais. Então, coleção de blusas. A podrinha. Maravilhosa. Pegando no kit, vai sair 10 reais essas blusinhas. Shortinho, coleção de blusas. Olha, 10 reais. Bem de aline, 10 reais. Canelado. Tamanhos. Tamanhos. Esse aqui, esse não, né? Esse é mais caro, né? Quanto que é esse? Esse 12. 12 no kit. Né? Então, mas vai ter esse aqui, que é uma graça. Esse aqui, 10 reais. Isso aqui, por 10 reais. Olha, corta vento. Nosso corta vento, por 10 reais. Com capuz. Com capuz. Eu falo assim, gente. Tem aquela peça, você vai pro escritório, você joga por cima pra proteger aquela roupa que você vai chegar no escritório. Às vezes, o vento, a garoa. Então, você joga, é aquela peça que você tira e coloca lá. O vento, pra andar de bicicleta e ir pra academia, é uma peça super versátil. Você joga uma blusa vermelha pro dentro, uma preta, aí você faz seu estilo. E o branco, como ela é transparente, então vai dar aquele charme. 10 reais. Kit com 10 peças. E aqui, Sânia, só dá uma passada leve, né? Nossa coleção de liganete. A gente tá no inverno, mas estamos vendendo liganete, minha linda. Hoje tiramos muito pedido a Maria e o Luiz, vendendo o nosso liganete maravilhoso, tá? Blusa de 15, shortinho de 10. Então, nossa coleção de liganete continua exposto. Temos coleção de blusas de viscolinho, que tá ali, muito show. Ela tá na promoção, 30 reais. Baixou agora, hein? E tamanhos até o 48, né? É tamanho único, ela vessa até o tamanho 50. Até o 50. Ó, os vestidos. Pantalona de liganete, pantacor, vestido plus size, com manga e regata, ok? Tem também, essas blusas aqui, elas estão 15 reais, com a manga flare, certo? Aqui tá marcando 30, mas não é não, né? Não. Isso aqui é preço de varejo, tá, gente? Ela é quanto no atacado? A pantalona, a pantacor. A pantalona você vai pagar 25. 25. Aí o extra 30. O extra 30. E a pantacor você vai pagar 20. 20. Sabe, aquele vestidinho, dá uma filtrada nele, que tá só 10 reais. O caneladinho. Ah, o caneladinho. Tem foto dele também. 10 reais. E pula um pouquinho aqui pra mim passar. Gente, aqui é o ao vivo, tá? É. Então desculpa aí o falatório, mas aqui é assim mesmo. Olha, apenas 10 reais. Veste até o 44 tranquilamente. Olha a blusinha. E a bomber, vamos mostrar a bomber? Pode ir pra sua vestir uma. Su, veste uma bomber, por favor. Olha a charmosa. Ela é uma bomber de matalacê. Ela vai do M ao G3. Galera, o que eu quero frisar no tamanho? O G1, ela veste. No G1, você vai estar vestindo 50. O G2, ela veste 54. O G3, veste 56. É tamanho. Tamanho grande. Ali você tá vendo que ela é grande, ali é um G1. E ela é quanto? Só 30 reais. Quê? 30. E os tamanhos grandes? Também. Também? 30 reais, gente. 30 reais. Tudo isso aqui na mafasa. E vamos olhar. Cadê a Su? Sueli chegou, Sueli chegou, Sueli chegou com a bomber. Su, deixa eu ver. Olha a Sueli com a bomber. E o mesmo tamanho. Ela pegou um tamanho grande. Essa aí deve ser a G2? Nossa, olha que grande. G2, né? É G2? Olha isso aqui. É G3. G3. Olha lá. Ela pegou a maior, né? Viu o que eu falei, gente? Que ela veste até o tamanho. Muito grande, é. 56, ó. É exagerado, né? Bem grande mesmo. Mas tem o tamanho da Sueli, que ela pegou a grandona. Tem o M, tem o G, tem o GG. Tem... Tá magra e bacana. Ela pegou aí só pra vocês terem uma noção, né? Gente, eu coloquei essa blusinha proposital, porque ela é uma delícia. Olha que fofinha. Confortável, olha. É uma camisetinha. É maior, tipo, olha. Ela tem cores. Tem cores. Ela também tem kit? Não, ela é avulso. A avulso. A gente tá na promoção. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. É camisetinha, estilo bata. É, estilo bata. Você vai pagar só 20 reais. 20 reais. Só 20 reais. Olha. É pano, hein, gente? Ó. É grande. É pano que tem aqui. Que é pra você ficar bem à vontade. Isso, colar. Aqui é uma peça que usa no inverno, no verão, né? É uma blusinha. É maravilhosa. E você fica super avontada. Olha só como a Fátima. Não aparece o sutiê embaixo, porque ela é uma morcego, mas ela é fechadinha embaixo. Né? Porque normalmente o morcego, se abre o braço assim, aparece o sutiê, né? Essa daqui não aparece. Agora segura a promoção. Segura, segura, segura. Pra quem procurou leg flanelada? 35? É. Baixa, ou você vai levar 4 por 100 reais. 4 por 100 leg flanelada. Olha isso aqui. Super flanelada. Tem cores na marçala, na verde, na branca. E chegou mais hoje, mais coleção. Leg flanelada, na promoção pro vídeo, 4 por 100 reais. Sai? 25 reais, né? E o tamanho? Do M ao G3. Olha que beleza. Do M ao G3, leg flanelada. Então, printa e me manda. Temos 15 reais as nossas blusas com a clique. Temos a Bomber também. Nossas Bomber, que tá super em conta. Você que vem do canal, você vai pagar só 15 reais. Nossa, gente, que barato. 15 reais. 15. Pra nossas bombas, né? Camisa xadrez. Estamos chegando ao final, mas ainda temos. Temos em estoque, temos na outra loja. Ainda tem? Tem. Tem bastante gente procurando camisa xadrez lá no braço. Tem que dar tempo. Só 25 reais a camisa xadrez. 25 reais, gente. Quem tá procurando? Tem aqui. Viscose. Nossas calças bem galine. Jogger. Olha que fantástico. 30 reais. Olha, gente, a Sueli tá vestindo, inclusive, uma bengaline que a gente tava mostrando. De 30 reais, né, Fátima? Isso, 30 reais. De 30 reais. Tem tamanhos. Qual que é esse tamanho, Su? Tem tamanho, tem cores. Essa daqui é a M. A M, gente. Olha que tamanho bom. Olha só. Ela vai até o extra e temos... Ela vai até o extra, apenas 30 reais. E cores maravilhosas, né? Como a gente tava mostrando aqui. E a Su falou que não tira dela por nada, que é super confortável. Gente, eu costumo dizer que tem três tipos de bengali, né? Tem aquela que... Bem português claro lá do norte. Couro de sapo. Sabe aquela coisa rústica, né? Ah, tá. Tem aquela que é macia. Macia. Super macia com elastano. Essa daqui é macia. Macia, com muito elastano. E aquela que é só algodão. É que ela tem muito elastano em algodão. Então, ela fica bem... E depois que lava, depois que você lava, ela fica mais deliciosa ainda, ó. Que maridão passando a mão na perna, mas... Então, temos cores e tamanho. E a nossa coleção que a gente falou das leg, né? Repetindo. Leg flanelada, 4 por 100 reais. Sai a 25 reais. Isso, fantástico. Galera, chama a gente no WhatsApp, que a gente tem... Te mostra no passo a passo. E não podemos deixar de mostrar essa maravilhosa blusão de moletom. Você pode estar fazendo conjunto também. Mas a gente vende mais a peça avulsa, tá? Tem ela no estilo skinny, tem ela no estilo jogger também. Leg flanelada do M ao G3. É, três cabos, né? Bem grossa. Tres cabos, bem grossa. Flanelada, com um bolso. Costura rebatida. A calça tá quanto? A calça, na promoção pra quem vem do canal, 40 reais. 40. Você agora, tá? É de 50. E a blusa? A blusa, 50. 50. E olha o tamanho dessa blusa aí. Essa daí é da grandona, né? Mas tem tamanho menor também, né? Tem tamanho menor. Tem tamanho menor. E na calça eu tenho duas cores. Vou mostrar a grafite e a cinza. Olha, na calça, duas cores. Você pode estar comprando avulso, né? Pode comprar avulso. Ou esse casacão super legal aqui, né? Chama, vem pra gente e a gente vai tá te ajudando aí nas fotos. A gente manda material pra você poder tá divulgando pra sua clientela. A gente manda o link, você pode tá parcelando no cartão. A gente entrega no braço, no correio. E a gente tá com frete grátis, galera. E olha que coisa boa também é de tá com seguro pra sua mercadoria. Então, a nossa responsabilidade do seguro é a hora que sai até chegar da sua mão. Então, você não se preocupe nesse translado que fica pra lá, fica pra cá, que rouba, que é carga e é toda bagunça do meio. A gente tem um seguro hoje que é muita garantia pra você. Eu aderi a esse seguro e tá maravilhoso, tá bom? Chama a gente no WhatsApp, a gente tem a nossa equipe do online que é maravilhosa. Além de eu também atendo, tem a Maria, tem o Luiz. Tem o Sadal, tem a Sueli, tem todo mundo que tá aqui pra dar assessoria. E o pessoal dos bastidores, que é uma equipe muito bacana, gente. Vem pra cá, visita a gente aqui na Tuiuti também. A loja abre a partir das 7 da manhã até as 18. No coraçãozinho, pertinho, pertinho do braço. Agenda, vem pra cá ou vem sem agenda mesmo. A loja fica aberta até no presencial. E o nosso forte é o online atendendo você, tá bom? Vem comigo, te espero e muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Beijos e até o próximo!